Aê, galera! Sabe o que a gente vai fazer aqui? Pagar uma dívida. Pagar uma dívida porque há um tempo vocês vêm pedindo um produto que faz muito sucesso. É importante pras pessoas e tá super em alta. E dá pra falar sobre a parte natural, dá pra falar dele esfoliante, dá pra falar dele com cor, dá pra vocês arrasarem. E pra gente entender melhor sobre isso, nós temos hoje uma live com uma pessoa pouco bagunceira, mas que entende demais. Nós estamos falando de um produto chamado Lip Balm, que é um bálsamo labial, ou hidratante labial, ou esfoliante, ou qual for a função que você for colocar. Mas pra você entender cada um desses, eu preciso também que você entenda a função dele farmaceuticamente ou tecnicamente. E para a Yushto, temos aqui uma pessoa escondida aqui atrás de mim. Tadã! Karina! Não era pra falar que tava escondida, né? Estrada, gente! Eu tava aqui debaixo de cocra, não sei o que, então, e ele vai me anunciando. Ele ia pular do lado, vocês iam tomar um sucio e eu também. Mas olha, essa grande pessoa que sabe muito, né, vai dividir conteúdo com ele de casa hoje. Ai, eu adoro estar aqui. Tava com saudade. Tava com muita saudade. É de mim não, gente, é de você. Ai, eu tava com saudade. Por mais que a gente, né, a gente já pega. A gente já pega essa coisinha. Tava com saudades. E tinha um monte de gente me pedindo, porque a gente já tinha falado sobre isso, né, Pi? E realmente, não é um produto que é único pro inverno o tempo todo, a todas as estações e mais do que nunca está se falando sobre cuidado com lábio. E não é só pra mulher. Pra mulher, pra homem, pra todo mundo. pro cachorro, pra sair em papagaio. Por conta do frio ou por quê? Eu acho que hoje se fala muito também da importância da beleza dos lábios, né? Então, muitas pessoas fazendo procedimentos, existem peelings pro lábio, fazendo preenchimento. E você sabe que quando, eu não sei se você já fez ou conhece alguém que já fez, eu já fiz. Quando você faz preenchimento no lábio, ele seca demais. Então, assim... Eu fiz uma vez. Eu te fiz aqui, coloquei com a tabata pra me dar um pouquinho. Eu já sabia, eu só podia denunciar assim ao vivo, né, gente? A gente tem que combinar essas coisas antes. E também tem algumas coisas que acontecem quando você tá num lugar com muito frio. Exatamente. Olha aqui, minha boca. Foi esse final de semana. Tava 7 graus. Olha aqui. Dá pra ver? Tá escuro? Ou não dá? Não dá? Tá toda rachada. Tava escuro aqui hoje de manhã. Mas é legal que eu queria saber também do funcionamento dessa pele, porque ela também se reconstrói muito rápido, né? É, e ela tem uma característica totalmente diferente do resto, né? Do resto da nossa pele e de dentro da mucosa. E ela também envelhece. E quando a gente utiliza um balme, por exemplo, a gente protege não só do frio, mas dependendo do que a gente colocar, também da radiação solar. Por exemplo, a manteiga de carité, ela é rica em ácido cinâmico, que é um fotoprotetor natural. Então, quando a gente utiliza uma substância que tem essa propriedade, a gente previne o envelhecimento dessa pele, que é tão mais sensível. Então, para vocês saberem muito, eu vou convidar a Karina. Tcharam! Valeu para o nosso sofazinho. Olha aí. Veio todo arrumadinho, gente. Veio lá de Santa Cava para explicar um pouquinho para vocês nesse começo o que é, de fato, esse produto, quais são as problemáticas, às vezes. quando a gente fala sobre o produto, a gente está falando às vezes com pessoas que nem conheciam. Eu joguei lá na internet para ver a tradução de lip balm. E aí é bálsamo labial. E a gente fala, então é por isso que eu hidratei de labial. Só para elas entenderem, às vezes, as pessoas nem sabem. Quando a gente mostrou, que legal, mas o que é isso? É, exatamente. O que antigamente a gente comprava na farmácia como manteiga de cacau, quando a gente tinha os lábios secados, a gente tinha um grande... Era bom, né? Funcionava, só que a gente tinha um grande problema porque era só dar uma esquentadinha que a manteiga derretia. E é uma manteiga única com uma única propriedade e tem essa desvantagem dela derreter muito fácil. Então quem mora nos estados mais quentes, no Nordeste, não consegue ter uma manteiga de cacau em casa. E com essa composição a gente consegue não só enriquecer como deixar ela mais macia porque também a manteiga de cacau quando está muito frio ela vira uma pedra dura que é difícil com que ela... Que é com adição de cera que você está falando para manter esse equilíbrio. Exatamente. Não conheço a fórmula ainda, tá? Exatamente. Ela falou dos materiais que ela vai usar, a gente separou ali e ela montou uma fórmula bem prática para vocês. A gente pode chamar de lip balm natural? Sim, com certeza. Vegano, a gente só usa... Ah! É, vegano sim. Eu tenho a de carnaúba, aí você usou a de... Candelila também. Candelila. É, exatamente. Que eu não tenho ainda, mas já vou pedir. Só não seria vegano se a gente utilizasse abelha, mas a gente não utilizou. Então é um produto vegano, totalmente natural, ecologicamente correto, respeita tudo e a todos. E vocês vão sentir e com essa composição que a gente vai ensinar, a gente pode brincar com diferentes óleos, com diferentes manteigas, respeitando algumas questões que eu vou colocar quando eu estiver explicando como fazer, a gente consegue brincar com esses produtos, com esses insumos e trazer propriedades diferentes. Quando a gente fala de respeitando, é respeitando essa estrutura para que ela não tenha... Exatamente. Porque, por exemplo, a gente vai utilizar um pouquinho de manteiga de cacau. Se eu substituir a manteiga de cacau por uma manteiga de karité que é muito mais mole, a gente não vai ter estrutura. Aí a gente vai equilibrar. Exatamente. Então eu vou explicar o que a gente pode substituir e o que não pode para a gente deixar essa formulação estável. E além desse aspecto de hidratar e de proteger tanto no frio quanto no calor, a gente pode aproveitar e se belezar colocando umas micas, uns preguimentos... E esse aí você está usando? Foi o que eu fiz. Estou vendo. Está cheio de brilho. Dá uma olhada. Dá um close na mulher. 60 anos, gente. Olha a pele. Mentira. Que idade de que ano? 44, né? 45. Você tem 45 agora? Eu vou fazer. Ah, eu vou fazer 45. É, a gente tem que fazer conta, né? Na nossa idade, a gente tem que fazer conta quando eu nasci mesmo. Quando eu nasci, a gente quer evitar mentir. Mas, ó, vamos falar sobre sobre o fato de proteção solar. Porque é uma coisa muito legal, né? Sim. Mas não é nada farmacêutico. A gente usa do natural para trazer... Exatamente. Dentro de uma farmácia, dentro do ramo farmacêutico, a gente pode colocar filtros solares dentro desse balne para deixar realmente essa fotoproteção bem alta. mas, como a gente está falando de um produto aqui natural, feito, né? Artesanalmente. Artesanalmente. A gente pode utilizar manteiga, ceras, que tenham propriedades fotoprotetoras. E a manteiga de karité tem bastante. Então, eu acho que, assim, a gente não tem como estimar qual FPS vai ser, mas a gente sabe que vai ter uma proteção com certeza. E vocês vão sentir isso na prática. E vamos falar sobre uma parte que eu acho que é curioso para eles. Falar um pouquinho sobre o seu currículo, o que você é, o que você faz, aonde você atua, para a gente depois fazer coligação com o que você faz aqui no mundo informal, que é o artesanal da gente. Exatamente. Então, eu sou farmacêutica e biomédica. Eu fiz mestrado na USP, na escola de farmácia. E eu faço pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Não só para a minha área, que é a área de farmácia de manipulação, mas também para indústrias e para farmácia de manipulação nos Estados Unidos. E eu adoro pesquisar. Aliás, foi isso que nos uniu, essa vontade de fazer, de entregar e de fazer diferente. Então, sempre eu penso em soluções para a minha vida, para o meu negócio e busco trazer e ajudar outras pessoas, assim como você e todo o teu público que eu adoro. Ela conheceu a gente porque ela tem uma marca que se chama Cosmeteria e essa marca atua com a parte gourmet dentro da farmácia, que é muito legal. Acho que é legal vocês procurarem Cosmeteria B-bill. Gourmet. O Insta é Cosmeteria Gourmet. Cosmeteria Gourmet é que ela tem o B-bill, que é de beleza. É, de B-bill, ele foi em inglês, de ser bonito. E aí, quando ela foi atrás para fazer todo esse trabalho, ela encontrou a gente e aí ela caiu lá na loja de Campinas, que foi o mais legal. Fazendo uma zona com uma doma. Coloca essa roupa, coloca isso aqui, que não sei o que, que vai fazer uma marcelião. Que isso é louca. Mês seguinte, ele estava em casa, viu gente? Dormindo na minha casa, porque era tudo bem normal. Comendo as trufas que ela faz, que ela arrasa na receita daquilo. Porque eu conquisto as pessoas pelo estômago. Então, assim que começou. Você acha que tem iliação às pessoas que gostam de fazer esses formulados, também gostam de cozinhar, porque eu adoro cozinhar. Você sabe que quando eu falo com alguma farmacê de quase que você gosta de cozinhar, ele fala que não, eu fico até com o pé atrás. Tem preconceito. É, eu tenho preconceito com pessoas que não gostam de cozinhar e se dizem bons formuladores. Preconceito no bom sentido, tá? É. Não, porque assim, o mesmo know-how, aquele mesmo feeling que a gente precisa durante uma receita, então, esse molho não deu certo, mas se eu colocar um pouquinho de nananananana, será que não vai dar? Esse mesmo feeling, né? A gente tem que ter você aqui dentro do mundo da sua varia e eu lá no desenvolvimento de consumo. É um jogo de cintura, assim, para eu pensar, né? Porque às vezes, ih, deu uma amolecida, calma aí, vou regular essa fórmula. A mesma coisa quando a gente coloca um sal a mais, que a gente vai tirar com uma batata. Nossa, eu pensei nesse exemplo, exatamente, o sal com uma batata. Fuse ou food, que é, tá uma chácara com uma geladeira, marido, mãe, né? E um outro amigo. E aí ele falou, vou fazer uma comida incrível para vocês, deixa eu ver o que tem. Eu misturei o que tinha na geladeira, ficou incrível. Então, sabe quando o problema é a solução? Quando, assim, uma fórmula dá errado, gente, tipo, deu errado, já era. Então, o que eu faço? Eu falo assim, ah, já deu errado mesmo. Então, eu vou pegar um pouquinho desse, vou pôr um pouquinho desse. Só que a hora que, de repente, dá certo, só que daí, como deu certo? Tipo, eu não sei. Sabe? A cintura foi criada a nossa pasta esfoliante. Deu errado uma coisa, eu, calma aí, agora eu vou fazer. Ah, eu coloquei, quando eu coloquei o sal, eu comecei a engrossar. Isso faz em 18 horas. Foi assim que eu queria. É. O dando errado, a gente faz o acerto. Daí, a gente tem que tentar e testar pra fazer errado, pra fazer errado de novo sem entender como se fosse. Você vê, gente, que é tudo bem normal aqui, tá? Bem normal. Só anota. Só anota, põe alguma coisa pra gravar. Pra gente poder, depois, ter conferência. Falando do produto que nós vamos fazer, a gente vai usar um stick, né, que é um bastãozinho, que é muito parecido com o de manteiga de cacau, né? É. O de manteiga de cacau, é tipo o batom que sobe, né? Pelo menos na minha época, na minha infância, era. Tipo o batom. Tem que ter, que aí precisa ter uma forma. Uma forma. Que é aquela forminha que ela já comprou na internet, que é uma forminha que vem um suporte de inox, umas capsulazinhas de 7 gramas, né? É. De batom, que você tem que encher, depois tem que tirar, é mais difícil que esse. É, é. Esse é muito mais fácil porque a gente já informa dentro da própria forma, né? Vamos pra primeira receita? Bora. Já separamos aqui, pra vocês verem um pouquinho. Eu vou passar primeiro. Vem cá, cá. Já separamos. isso que a gente tá falando pra vocês, ó. Hoje, nós rodamos aí algumas lojas aqui em São Paulo, no centro, pra procurar. E só tinha um fornecedor nosso mesmo, que é o mesmo da cá. E aí, a gente já tá pra receber, tá? Mas, eu acho estranho que não tem, mas acho que é por causa do frio, né? A gente foi em todas as lojas pra pegar a amostra e ligamos, Karina, por favor, traz aí alguns. Aí ela trouxe. Isso aqui é um bastãozinho, tá? Que nós vamos completar com o produto aqui dentro. Então a gente gira ele todo pra baixo, pra saber que ele tá no limite. quer dizer, vai ficar mais forte, quer dizer, maior. E aí a gente vai completar aqui. Só isso, né? Feicinho. Ó, aqui tem um que já tá feito, usado, reusado, até no Peter, ó. Feito, usado. E a gente conseguiu deixar uma corzinha linda. Depois eu vou tirar da minha boca e vou passar pra vocês verem realmente como ele fica bonito, a cor. Vocês verem que... Eu vou usar a minha. É, passa. Não tem prática nenhuma de passar o batom. Tá aparecendo? Tá bem pouco. É que ele tem uma boquinha pequenininha, daí a barba dá uma escondida, né? Mas dá pra ver. Ó, vocês estão vendo uma corzinha de boca? A minha essência de melancia, sabe? A minha, gente. Ela roubou. Ela fala pra todo mundo, essa essência é minha. Nossa, um dia eu senti a essência num produto dele, você sabe que eu pensei, meu, o que ele tá fazendo com a minha essência? Eu fiquei da mentira. Mas ela lembra o que ela comprou com a minha. Não, mas é verdade. Não é minha, é dele. Mas que delícia, a textura. Você viu como é gostoso? Ah, fica com corzinha, gente. Ela tá mentindo. Eu tô quase uma drag. Uma cintilância, filho. Eu tô quase uma drag e ela tá falando que não é quase nada. Que legal. Então, você já entendeu que você vai fazer isso com a cor também que o seu cliente quiser. Dá pra fazer um kit. Adoro os kits, né? Pode colocar miter. Sim. Ah, o seu tá com furto a cor. Tá. Dá pra colocar glitter, mica, tudo que for possível colocar dentro de um cosmético de um sabonete. Mas ele vai engrossar e parar lá no fundo. Mas você vai deixar na textura. A mesma coisa que quando a gente faz o sabonete a gente precisa fazer, né? De dar o ponto certo pra que ele não decante tudo. Então, a gente vai poder usar alguma ferramenta como até um becker pra poder ele engrossar. E aí, depois, a gente pode usar um soprador. pra aquecer sem levar pro fogo pra poder manter. Sempre. A mesma coisa da vela que você já aprendeu na semana passada. Você sabe que eu tô louco num soprador. Você usa soprador? Eu uso pra selar. Então, o que a gente usa? Tá usando alguma coisa com manteiga como essa? A gente pega e vou até ligar ali numa 110. Ele é 220. Vou ligar numa 110. E aí, o que a gente faz? A gente, com esse calor que é manteiga, tem que ligar ali. Às vezes você não quer levar pro fogo. Que legal. Esse calor de cadeira também faz a luz, né? Faz, mas dá um... Michelle. Mas o vento do secador é muito forte, então às vezes... Ah, entendi. Michelle foi fazer esses dias, ela falou, pelo amor de Deus, vou tudo na parede porque não era que ela ligou. Gente, tem que ser numa velocidade baixa, de preferente ser um 210 ligado numa 120 ligado numa 110. Não, ao contrário. Vai cuidar. Mas, ó, vamos lá. Receitinha. Tá aqui, Adora. Vou fazer essa receita dela. Coloquei o óculos porque tá com enjado. Cera de carnaúma, manteiga de carité, manteiga de castanha do Pará, mas ela pode substituir. Vamos pegando as ceras, Pi, e mostrando pra gente falar sobre a consistência? Todos esses insumos. Fazemos dois artigos, esses insumos. Quer pegar? Eu pus tudo aqui, a gente já pegou umas pouquinhas porque é bastante coisa. É bastante coisa que ela pediu. Na verdade, a gente pegou as ceras que a gente tinha aí e pegamos os óleos, as manteigas pra ela falar de substituição. Lembrando que ela vai dar dica pra vocês do que ela pode substituir. Exatamente. Tá? Porque essa receita não é uma receita de bolo. Tem algumas formulações, algumas receitas que precisam ser exatamente exatas porque senão realmente a gente pode ter uma desestabilização. Mas essa não. A gente só precisa respeitar alguns aspectos que eu vou dizer pra vocês. Então aqui a gente tem a cera de carnaúva, né? Isso aqui é carnaúva. Carnaúva. Então posso pegar, Pi? Pode. Ó, ela é uma cera. A gente tá vendo ela em escamas aqui, tá? Se eu derreter essa cera e colocar dentro de um potinho, a gente vai observar que ela é muito dura. Então ela, qual é a importância dela dentro dessa composição que eu vou passar pra vocês? É realmente trazer a dureza pra dentro dessa formulação. Pra não derreter como derretir a manteiga de cacau. Por quê? Porque ela tem, a gente chama de ponto de fusão. Ou seja, ela endurece numa determinada temperatura muito alta. Então numa temperatura, desculpa, ela só se, ela só fica líquida numa temperatura muito alta. Então a temperatura ambiente ela vai permanecer sólida dessa maneira. Perfeito. Quer jogar aqui em um lugar? Pode jogar aqui. Se for testando esse, pode jogar aqui. Tá. Aqui você tem outra cera, né? Qual que é? Cera de abelha. Cera de abelha. A cera de abelha, ela tem um ponto de fusão um pouquinho diferente, mas ela também é bastante rígida e ela pode ser utilizada no lugar da cera de carnaúba. Essa é uma clareada, por isso que a gente fala nossa, não acho que seja. Não, a gente tem hoje no mercado ela mais clara. Sim. Tá? Clarificada, eu acho. Quando é uma composição de um batom, por exemplo, a gente faz a utilização de várias ceras porque cada uma tem uma propriedade diferente. Uma dá mais dureza, a outra dá mais elasticidade. Mas aqui na formulação de um baume simples, a gente usa esses agentes como os agentes de consistência. Eu não posso substituir por uma manteiga, por exemplo. Posso usar de carnaúba. Posso, pode usar de carnaúba. Eu vou fazendo assim, eu tenho uma bolancinha aqui de precisão. Tá. Tá? Eu vou colocar, eu vou ligar, vou colocar na panela mesmo. Sim. E a gente pode fazer uma quantidade X e depois dessa quantidade a gente fazer as variações de cor, fazendo uma brincadeira de misturar. É. Não precisa fazer tudo da mesma cor, do mesmo jeito. A gente faz essa base que pode até depois ser rederretida se você precisar e aí misturar com as cores. Ah, legal. Eu vou fazer 100 gramas, pode ser? Perfeito. É bastante, né? Mas eu vou colocar aqui. Então, pra 100 gramas, que é bastante, gente, nós vamos colocar 20 gramas a cera, tá? Pode ser qualquer uma das duas? Pode ser qualquer uma das duas. As duas são bem durinhas, né? Sim. Eu vou tirar daqui porque ele desliga fácil. Pergunta. No lugar da cera, pode usar a base 3 em 1? Não, não. Porque a base 3 em 1, parte dela é cera. Ela já tá com essa formulação. Então, é diferente. A base 3 em 1, você conhece a base 3 em 1? Conheço. A base 3 em 1, ela já é feita de óleos, ceras e manteigas. Então, isso que a gente tá fazendo é a composição de óleos, ceras e manteigas, tá? Então, você tá aprendendo a fazer do zero. E aquela não vai ter o deslizamento suficiente pra gente entregar esse produto na boca. Ela vai ser... Ela é muito dura, né, P? Uhum. É. Não, até que não. Ela vira um creme da frente de barra. Mas só que a gente não tem as propriedades que a gente tá falando aqui. A 3 em 1 é a que vira condicionador? É. Não, tem a outra que é de condicionador. A 6 em 1 é pra perfume, ela já fica dura. Se eu colocar óleo manteigas, eu amoleço demais ela. Então, não pode. Sim. Porque ela tá ali neutra, né? E o que a gente vai ter ali de negativo é quando você for colocar qualquer ativo desse que você colocou, você não pode. Você vai ter que fazer uma formulação toda nova. E aí, capaz, você tem que colocar cera. Aí, você não tem que precisar de negativo. Aqui eu tenho algumas manteigas. Deixa eu pôr isso pra cá. Aqui tem algumas manteigas que aí, nossa, a maciúntica vai decidir aí o que que ela vai usar. A formulação que eu trouxe pronta, eu testei com blend de manteiga de karité e manteiga de castanha do Pará. Mas olha, gente, na verdade, o que a gente tem que pensar? Consistência. Ó. Vamos pegar, ó. Manteiga de karité. Tem só a consistência consistência da manteiga de karité. Vamos pegar uma. Ó, ela é uma manteiga não muito mole. É muito parecido com a consistência de uma manteiga que a gente passa no pão, né? Que nessa temperatura ela fica mais durinha. É, ela está mais cremosa que você passa no pão. Se tiver mais calor ela vai ficar um pouco mais molinha. Ela é mais elástica. É, você está vendo que ela é cremosa? Uhum. Então, aqui eu tenho a karité. Castanha do Pará. Tem uma consistência parecida com ela. Ela é um pouquinho mais mole, né, Vi? Sim, um pouquinho mais. Vai. Ela é mais quebradiça. Sim. Pensando aqui em... Ó, mas ela é cremosinha ainda, né? Qual que a gente poderia substituir? Esta a gente pode substituir por esta. Manteiga de karité pela castanha do Pará porque é bem parecido. O que eu não posso substituir, por exemplo? Por uma manteiga de ucuba. Essa ucuba, ela é bem... Ela é bem durinha. Se eu colocar ela eu vou ter que diminuir a cera. É. Se eu colocar ela o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar ela para substituir a manteiga de cacau porque as duas são bem durinhas. Ah, vai manteiga de cacau também. Mas e se ela tiver só duas lá? Ela colocaria uma mais dura e uma mais dura? É, exatamente. Tá. Ela coloca isso. Você coloca daí a... Cacau e karité ou deixa eu ver, a cupo açú também. Própolis é bem molinha. A cupo açú, ó. A cupo açú é média. É. Acho que não daria... Própolis. Legal. Quando que eu escolheria a própolis? Para uma pessoa, por exemplo, tem herpes. Porque o própolis ele tem uma ação viricida, né? Que mata vírus e herpes é um vírus e bactericida mata bactéria muito grande. Então, se você for fazer um baú para uma pessoa que tem herpes, eu utilizaria, por exemplo, só a manteiga de própolis até para ajudar na prevenção. Quando... Quem tem herpes... Qual óleo seria bom? Copaíba? Qual óleo seria bom? Pode ser o copaíba. O antifungo, né? Exatamente. Melaleuca. Melaleuca. Então dá para fazer... Olha só quanta coisa que a gente já começa a pensar e conseguir derivar e fazer... Então, a gente colocaria a manteiga, que é a manteiga mais mole e colocaria a manteiga de cacau ou a ucuba. Exatamente. Se fosse para fazer essa questão do herpes, eu colocaria, em vez de utilizar carité e castanha do Pará, eu utilizaria só de própolis que também é bem macia. Perfeito. Qual seria essa proporção? 20? A mesma. Isso. Vocês não viram ainda a receita? Eu vou mostrar agora e só entenda aí você. Quantos pessoas temos aí? R$694. Ó, depois vocês... Depois você volta nesse tempo e vê a receita e printa, tá bom? Mas, ó, aqui é a nossa receita. Dá para ver? Tadã! Depois você printa. Eu vou falar agora, tá? Cera de carnaúba, 20%. Manteiga de carité, 12%. Manteiga de castanha do Pará, 8%. Quer dizer, a soma das duas manteigas mais moles, 20% também. Óleo de copaíba ou melaleuca ou qual outro óleo ela poderia usar aqui? Qualquer outro óleo que ela escolher. Tá. Um maracujá, ou um calêndula. Pode. Para a pele mais lesada, né? Propriedade mais calmante. De acordo com a função de cada óleo. Exatamente. Óleo de copaíba, 20%. Então, 20, 20, 20 até agora. Exatamente. Óleo de abacate, mais outro óleo, 32%. Ou seja, quanto que eu tenho de óleo aí? 52%. 60. Não, aqui eu... De óleo, 52. 32 mais 20. Óleo, que é líquido. 52 só de óleo. A gente tem aqui 60, aqui tem 92. Correto? Não. 32. É, com aqui mais 20, 40, 60, 70, 80, 90, é verdade. 32. Aqui teria que ser 8. A mica não é porcentagem. É, a mica eu coloquei no final, que ela é opcional. Perfeito. Então, a gente tem 32 de óleo de abacate, 20 de óleo de copaíba, 52%. Nossa, bastante óleo e ele fica rirido. Sim, por conta da cera. Por causa da cera. E aí, nós temos 2% de fragrância, bem pouquinho, e manteiga de cacau, pra enrijecer mais, ou uma manteiga mais dura. Exatamente. 6%. É, dessas manteigas aqui, ou eu não colocaria nenhuma delas, se eu não tivesse, teria que aumentar a cera, né, aí um pouquinho mais de cera, em vez de 20, eu colocaria uns 23, 22, 23, ou, pra ficar mais gostoso, porque, o que que acontece? Essas manteigas, a manteiga de cacau, a manteiga de cuba, elas são manteigas bastante sólidas. Então, quando a gente coloca lá na formulação, ela ajuda a enrijecer, só que quando você encosta na boca, com a temperatura da boca, ela derrete. Então, fica aquela maciez, Que quando eu passei, ela foi derretendo aqui. Tá. Então, a gente consegue substituir as manteigas, moles por manteigas moles, e a manteiga dura por manteigas duras. Ou seja, o que eu tenho de manteiga dura aqui, é a manteiga de cacau, e a manteiga de cuba. Tá. E a manteiga, essa aqui, desculpa, essa aqui, a manteiga, ela é, a cuba sul, ela é, ela tá entre dura e cremosa. Então, eu não poderia substituir. Se eu substituir ela, tem que aumentar um pouquinho a cera. Tá. Então, eu vou deixar essa pra cá, pra não dar confusão. E pra herpes, ela já passou uma dica aí pra vocês, substituir a manteiga. pela manteiga de própolis. Perfeito. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui, os 20, que seria, manteiga de carité, 12 gramas, tá? E a manteiga de castanha do Pará, 8. Então, você vai colocar tudo de uma só, ou você vai misturar as duas? Eu vou misturar as duas. 12. 12. Foi cirúrgico, moço. Vamos lá, pergunta. Vocês ainda vão chegar na cor, né? Mas a Demata Cosméticos pergunta se ela pode usar extrato de pó, de pitaya, pra dar cor. Um extrato de... Um extrato em pó. A Karina, ou quem usa os extratos que a gente... Olha, eu nunca testei colocar o extrato em pó. Pitaya não vai dar cor? Em balme. Não vai dar cor o pitaya, porque ele é super rosinha, melhor você colocar o blueberry. É, ou beterraba. Mas aí, a gente precisa testar, pra ver se ele vai misturar, ou se ele vai acabar separando. Eu nunca fiz esse teste. Tá. Quer fazer? Quero. Quer pegar o extrato em pó de blueberry, que é o mais vermelho, a gente usa bem pouquinho. Tá mais legal ainda, mais natural, né? Com apelo mais natural. Ó, vamos lá, coloquei a manteiga de karité, manteiga de cassia de pará. Coloquei 12 de uma, 8 da outra, resultando em 20. 20, exatamente. Já tiro essas. O próximo, posso já colocar a manteiga de cacau? Pode. Ó. Deixa eu tirar aqui? Pode. Você põe ele no carrinho, não é? Ó, manteiga de cacau, eu vou usar 6 gramas. Ó, repete a receita aí, preciso dele. E eu vou, uma dessa aqui, quantas gramas tem? Só pra eu ter noção. Uma grama. Pesadinha, né? É. O cheiro disso é maravilhoso. Não sobra. Chocolate grama. Vou deixar aqui. Uhum. É. O que eu falei, porque já que a colherzinha tá meio suja de manteiga, já vai aqui pra dentro. 6 gramas. Essa eu vou deixar aqui, não sei, eu uso a panela pro lado depois. Perfeito. Perfeito? Vamos agora pros olhos. A óleo é mais fácil, né? Sim. Óleo de copaíba e óleo de abacate. E aí ela não tem o óleo de copaíba. E aí? Pode usar o óleo que vocês quiserem. Mas que tenha a função para... É. Próxima? A função vai depender do que você quer tratar. Então, se você quer fazer um balme, por exemplo, mais calmante pra uma boca rachada, a copaíba ou a calêndula ou a camomila são boas escolhas, né? O rícino serve pra quê? O rícino, ele é mais veículo de batom, ele não tem tanta propriedade. Pra cá. É. Então tem que ser óleo mais forte. Óleo de semente de uva. Óleo de semente de uva super legal, ele tem bastante ômega 9, ele vai ajudar a fazer barreira. o ômega 6, que também tem bastante no óleo de semente de uva, ele faz barreira. O ômega 9, que tem bastante no óleo de abacate, o que ele faz? Ele ajuda a cicatrizar. Então, quando a gente pensa naquela formulação, naquela composição pra boca rachada, mais um ativo importante, como eu coloquei aqui. Abacate, copaíba. Abacate incrível, né? Ele é bem fininho também, ele passa mais fácil, né? É, exatamente. E aí, gente, vocês vão escolher a composição dos olhos de acordo com o que vocês tiverem e com as propriedades de cada um deles. Sem problema nenhum. Ele não vai interferir o tipo de óleo que você escolher no resultado final. Então é realmente pela questão das propriedades fitoterápicas. Eu vou colocar o que você pediu, tá? Tá bom. Abacate e copaíba. Mas seria de rosa mosqueta. Eu estava falando de perguntar sobre rosa mosqueta. Ah, rosa mosqueta é um dos meus olhos prediletos. Ele tem frações de ácido retinóico, que é prescrito pelos dermatologistas, que estimula a produção de tudo que a gente mais quer. Colágeno, elastina. Então tem uma ação rejuvenescedora super importante. Então sempre quando eu tenho, né? E quando a gente pensa nesse aspecto de rejuvenescimento pra tratar lábios quando fazem preenchimento e tudo mais, o óleo de rosa mosqueta é o meu óleo predileto, o meu óleo de escolha. Como é meu óleo mais caro, você pode usar um pouco dele. Ela pode fazer um sérum, né? Que a gente já ensinou. Sim. Um sérum só com óleo de rosa mosqueta que eu vou passar no dia de noite. Maravilhoso. Você vai ficar chique, minha senhora. Ó, óleo de copaíba, 20%. Estamos fazendo 100 gramas, então 20 gramas. Coloco aqui. Oi. Ó, risco, né? Você sabe que, Pia, uma vez uma seguidora tua veio conversar comigo no privado, né? No direct, me pedir pra que a gente ensinasse, pra que a gente falasse mais um pouquinho sobre como fazer cálculo de percentual. Um dia a gente podia falar sobre isso. Já fizeram essa pergunta aqui também agora. É? É, aqui, gente, vocês já estão com o cálculo feito, né? Porque a gente trouxe a receita e tá fazendo 100 gramas. Então, você só troca o percentual por ml ou por grama, né? Não, por grama. Perfeito. Agora, se você vai fazer 270 gramas, correto? Dá uma olhada aqui pertinho. Só pra gente falar rapidamente. 270 gramas de produto final, por que 270? Porque a quantidade que eu tenho de encomenda do Lipe vai dar 270 gramas pra eu encher todos. Como eu sei, eu vou ter que encher um, pesar um sem nada e pesar um com um. Ou pego 100 ml dele pronto e aí eu vejo quantos eu enchi pra gente poder pesar depois. Tá bom? Vai ter que ter uma brincadeirinha pra gente saber quanto pesa cada um pronto. Feito isso, eu vou ter que agora pegar essa receita e pegar 270, que é o meu volume total. Coloca na calculadora. 270 vezes 20%. aqui na frente vai ficar quanto der que eu acho que é 27 mais 27, 50 e 27 vezes 27, 54. Aí ela tem 54 gramas pra colocar aqui. E aí, tem calculadora que são calculadoras mais simples que não tem percentual. Como que você pode fazer? É 20%? Você tem que produzir 270? 270 vezes 20 dividido por 100. ou uma outra dica. 270 vezes vírgula 2 dá 20%. Também. Entendeu? E aí, você consegue. E eu faço isso que eu acho mais rápido. Ok? Vezes zero. Sempre você coloca o zero na frente, vírgula, e coloca o percentual. se é 0,2 0,02 e aí vai dar um vezes. Entendeu? E aí dá setinho também. Eu não gosto de conta também. É, eu também. Ó, essência. E aí, essência? Posso usar a essência pra sabonete? Então, aí vai ter que conversar com o seu fornecedor. Fiz essa pergunta pro Peter antes da nossa live. Se as essências são essências que podem ser utilizadas para produtos na área da boca. A nossa conclusão, né? A gente vai confirmar, mas senão a nossa conclusão é de sim. Mal pra pele não faz, né? Porque pode ser utilizada nas áreas íntimas, nas áreas genitais, que tem mucosa, que absorve muito mais rápido, né? Então, a gente acredita que por conta disso, sim. E eu uso, viu, gente? Eu uso. Até a que eu trouxe aqui pra ele, como eu disse, foi a essência de melancia, que eu amo. Fica maravilhosa a essência de melancia nesses produtos, né? Só tem que tomar cuidado com criança, senão a gente come. Que nem aqueles batonzinhos quando a gente era pequena de moranguinho, sabe? Eu não fui comer um batonzinho de moranguinho. E ó, o carro, a gente pode colocar a fragrância, então, 2%, pode deixar ele natural, sem fragrância, ela tem uma parte natural e uma parte sintética. Colocando a fragrância, você tira o rótulo, o título de natural. A não ser que você use um óleo essencial. Perfeito. Que a gente tá perguntando agora, pode usar óleo essencial? Sim. Só que daí tem que deixar... Você usa pra 1%. É, exatamente. E utilizar na temperatura mais baixa possível, né? Sim, sim. Aqui eu liguei, gente, ó, mostra aqui dentro. Ana, acabei de ligar, tá? A temperatura tá zero ainda, tá nada. Eu vou acompanhar pra ele derreter. Enquanto isso, eu também vou dar a opção pra gente da essência alimentícia, porque essa eu sei que pode. Mas eu não sei a quantidade, eu vou fazer um teste com algumas gotas. Como vocês aprenderam aí a fazer o nosso óleo lambível, e aí não tem problema que ela vai sentir o gosto. Eu acredito, passando pela fase do óleo de massagem, aí lambível, eu acredito, galera, que se você colocar lógico, também depois que isso aqui estiver mais frio, colocar a essência, misturar e colocar umas gotas de adoçante, a junção disso com adoçante e gota fica perfeito. Sim. Porque fica meio docinho. Sim. Não que é aquilo que tinha o batom de antigamente, né? Mas se não quiser colocar adoçante, também ok. Só porque a essência alimentícia é zero gosto, tá? Eu coloquei hoje esse fogão, sinceramente, porque ele é mais suave do que esse. Entendi. por isso que eu falei, Doug, liga o fogão para mim das antigas. Ele ligou aqui, só passar o fio por fora, não passar o fio dentro e mostra aqui dentro de novo, temperatura bem baixinha, ó. e aí a gente vai aquecer ele sem superaquecer, por isso que eu estou mexendo para que a temperatura continue baixa. Tá? a gente vai derreter ele muito mais assim, cá. Ó, ali já derretei, Que legal. E vocês vão ver que por último, a última coisa que vai derreter vai ser realmente a cera. É, já está percebendo aqui. que ela é super resistente, ela é... Parece Néstor. Parece Néstor, quando você joga Néstor. Tá igualzinho Néstor, gente, aqueles flocos. Fala, Mi, pergunta. A Tris Jurem pergunta, como saber a validade do lip balm pronto? A gente vai... A gente vai poder se guiar pela validade dos insumos que você está utilizando, né? Dos produtos que você está utilizando. Então, olha lá. Olha o teu óleo, olha a cera, olha a manteiga. O que tiver com a validade inferior, é a validade que você deve determinar. Mas lembrando que fazendo no modo artesanal, a gente não pede para você colocar essa validade pela metade. Tá? Por que, Peter? Porque a gente tem ali uma que vai ser mais rápida há um ano. Sim. Assim, como a gente está fazendo no artesanal, a gente sempre coloca a metade, põe seis meses. Até mesmo para estimular a pessoa a usar. Ó, ela está não curtindo aí, mas ela já está quase. Então, o que eu vou fazer? Não vou deixar ela superaquecer aqui, de jeito nenhum. Tiro e a gente começa, continua conversando e eu vou girando ela aqui, ela termina de derreter. Olha o cheiro de cera que gostoso, eu adoro. E sabe qual o cheiro está subindo também? De copaíba. Olha o cheiro da madeira. Sim, sim. Eu e a Ká, a gente foi para a aldeia indígena juntos, e a gente viu a copaíba e viu eles extraindo o óleo. Muito legal. Muito legal. E vocês sabem que é um dos óleos mais estudados ultimamente. O mundo inteiro está de olho na nossa biodiversidade e muito por conta de várias das espécies. E aí vale uma atenção especial para a copaíba porque ela tem um produto dentro dela, que se chama um terpeno que se chama beta-carofileno, que ele tem uma ação muito parecida com o CBD. Sério? Sim. Nossa, o CBD está tratando muito bem as pessoas, né? Eu sei porque o Igor tem crise de inxáquica bem forte e está se tratando com o CBD e está tratando super certo. E a nossa cachorrinha tem epilepsia e também está tratando com o CBD e, ó, zerou. Eu acho que você vai desaquecer um pouco mais. Estou tentando não. Está bom. Estou tentando não só para... Ele é brasileiro. Só porque ele está quentinho. Qualquer coisa eu volto, mas estou sendo brasileiro para não superaquecer mesmo. Porque aí quando aquece eu posso perder propriedades. Mas como o óleo e a manteiga ele mantém mais um pouco, né? Diferente do estrato que perde fácil, para ser mais frágil. Se alguém puder dar um Google para mim, que agora eu não lembro de cabeça, mas qual é a temperatura de fusão da cera de carnaúba? Não, tem no nosso site. Tem. No nosso site onde vocês compram o produto, loja, tem parfa, vocês têm toda a parte química dos produtos e lá tem. Já até pegou antes. Você não pegou de surpresa com essa pergunta. Está desligado o fogão, tá? Estou usando só o barulho. Hã? 82 do nosso. 82 do nosso. 82 do nosso? 82 do Celsus. Quem respondeu rapidinho. Olha só, muito obrigada. Eu já tinha visto, mas eu não lembrava. Eu acho que de colocar aqui ela já vai. Mas você acha que esses bloquinhos pequenininhos vão atrapalhar? Vão, porque é importante que ela solubilize totalmente no meio, porque é ela que é responsável pela consistência. Se você não derreter ela completamente, você não vai ter a consistência desejada, entendeu? Eu vou ligar de novo. Mas assim, pensando em respeitar a qualidade do que a gente está usando, a gente tem que sempre ficar atento para a gente não superaquecer. Uma informação muito legal. As pessoas estão fazendo vela e a vela está branquinha e a vela depois de alguns dias amarela, amarela, é porque essa pessoa está superaquecida na parafina. Olha, que lindo. do ponto de fusão muito, ela amarela. A gente já fez teste com todas as fragrâncias e nenhuma amarela. Mas quando a gente superaquece, ela faz uma coisa que... Eu já fiz vela e ficou amarela assim. Ela oxidou. Ela oxidou. Miracal, né? E aí a gente descobriu isso estudando e também com a nossa química que ela entende muito de parafinas e de óleos. Ah, Lê. Você conhece? Aí ela começou a explicar e também explicar o processo que nós estamos fazendo a nossa base gel agora. E aí ela falou, Pi, não posso passar da temperatura, eu tenho que ficar em cima perfeitamente, porque se eu passar um pouquinho ela vai começar a amarelar. E se ela oxidar, ela amarela mesmo. Sério? Me explica melhor isso. Aí eu falei, ah, ela pegou umas informações técnicas e mostrou pra gente que amarela. Agora acabou. Tudo resolvido, dona Karina. Ah. Tudo certo. Tudo certo. Só que tá quentinho, né? Ô, Pi, e traz pra mim uma explicação que eu conversei com o Peter antes da gente começar aqui. seu conhecimento do mundo da vela vai poder me explicar. Como que eu faço pra não deixar aquele vórtex? Como que você falou? Vórtex é quando tem a retração. Ah, é muito jeito. Quanto mais manteiga, menos vórtex. Quanto mais parte cremosa, menos vórtex. Quanto mais parte dura, mais vórtex. uma vela feita com parafina de petróleo, que é a mais dura de todas, ela faz aquele buraco enorme. Então, quanto mais a gente coloca gordura na vela, mais retinha fica. Então, aqui vai ser o equilíbrio da fórmula e também ela pode arrumar depois com o soprador. Sim. Mas tem a questão da temperatura de envasar? Aí essa temperatura de envasar, ela ajuda, mas ela não evita total. Sabe que uma vez uma fornecedora me disse que se você aquecer um pouco a embalagem, você diminui o choque térmico e você diminui esse vórtex. Isso. No vidro também acontece isso. Mas, mesmo assim, como depende do tamanho da vela, ela vai afundar um pouquinho. As nossas pouco afundam. E como você tem bastante manteiga aqui, eu também acho que vai baixar bem pouquinho. Aqui, no caso, como ele é muito pequenininho, ele já todo encosta no gelado e já vai endurecer, né? É, é. Então, eu acho que depois de pronto vem só com o soprador. O seu, você fez, ficou? Ela ficou. Daí eu aqueci uma faca e passei por cima pra nivelar. Entendi. Mas aí você puxou pra cima assim um pouquinho? Ou não? Um pouquinho. Eu acho que se você colocar todos assim e colocar o soprador bem de longe ele vai derreter e vai ficar retinho. Eu acho que sim. Cuidado pra derreter a embalagem. É. Aí você perde a sua embalagem. Pergunta. A Tânia Peque Marans pergunta, não vai antioxidante por causa das manteigas? Falei? É. As manteigas e os óleos que nós vendemos obrigatoriamente pra vender pra vocês já vai antioxidante. Seja vitamina E, né? D-HT. Eu conversei com o Peter sobre isso justamente antes da gente começar, né? Nós pegamos, ligamos agora, né? Pro fornecedor dos óleos pra perguntar quais tipos. Mas como vocês já compram da gente, usam óleo e percebe que dificilmente ele rança, fica com cheiro de óleo velho, então é porque já vem obrigatoriamente isso pra vender pra vocês. Então aqui acontece a mesma coisa. Exatamente. E é muito fácil saber se o produto tá rancificado ou não, né? Se ele se oxidou ou não, porque altera totalmente o cheiro. Sim. Aqueles batons velhos, né? Sabe aquelas pessoas que... Você já viu aquele cheiro? Parece meio cheiro de vó, assim. Tem uns batons velhos que a pessoa guarda por muito tempo e fica aquele cheiro de rança. Sim. Então aqui a gente tem as manteigas, os óleos, e a gente tem que esperar isso aqui esfriar. Então eu tô mexendo pra estimular o resfriamento. Isso. Enquanto isso, vamos conversar sobre as possibilidades de cor? Vamos. Vamos porque a gente já vai poder colocar aqui. na temperatura que tá. Sim. Eu já posso colocar cor, principalmente, e posso colocar mica e por último colocar fragrância, se você quiser, tá? Se você for colocar óleo essencial, é por último, último. Começou a engrossar ou tá um pouquinho mais brançada, aí você coloca. Aqui. Eu tô com um paninho aqui pra gente manter nossa colher, tá? Pra usar. E você sabe o que eu tava pensando, Pia? Alguém perguntou aí a gente vai fazer um teste sobre utilizar o corante natural. Mas vocês sabem que a grande maioria, eu acredito que todas que você tem pra vender, devem ser, a maioria das micas são de origem natural, não são sintéticas. Então, elas são produtos ecologicamente corretos e também a gente pode continuar chamando esse produto de um produto 100% natural quando eu utilizo as micas. Perfeito. Eu vou fazer assim, ó. Você não quer separar um tantinho dele aí? Ah, não quer colocar? Deixa eu não vou conseguir separar, porque quando jogar no frio vai pra gente. Mas não tem nada outro pra aquecer, quiser aquecer outra panela, outra panela é a mãozinha. Será, senhora? Já tem uma... Senhor, senhor. Vamos lá. Aquecer um pouquinho. Ó, do lado da panela, a gente já começa a engrossar. Tá vendo? Aqui nós temos 100 gramas perfeito, correto? O que que eu vou fazer? eu vou por aqui em cima. Vou parar, deixar ela parada, parada. Aqui eu vou por aqui. Pode fazer a pergunta. Pode fazer. Estou perguntando se pode usar o pigmento líquido do Peter. Eu prefiro em pasta, gente. Por quê? Por quê? Não tem nada de água. Isso. E eu fiz o teste e já dá super certo, viu, gente? Aí dá pra você brincar com cor. Isso. Deixando ele mais grossinho, ó, dividi aqui, 50 e 50. Deixando ele mais grossinho, gente, você consegue usar o líquido, que foi o que você usou e deu certo. Mas só que tem que lembrar que ele tem um pouquinho de água. Essa água não é muito bem-vinda, tá? Essa água não é muito bem-vinda, porque a gente tá trabalhando aqui com produtos apenas óleo, né? Então foi isso que eu falei, ah, você fez isso, mas pode ser que aconteça. Ela é, não aconteceu, mas é porque ela fez bem devagarzinho, bem direitinho e conseguiu deixar ele espesso. Qual que eu vou fazer, Carla? Olha que legal. Eu vou aquecer pra eu não ter que levar pro fogo, pra eu não perder nada. A gente veio aquece de novo. Nunca tinha usado o seu produto, é isso? Muito bom. É. Isso aqui, eu vou parar o 120 e ligar no 120, porque ele vai com uma temperatura mais baixa. Mas olha, ele já derreteu. Então aqui, eu desligar o couro, eu coloquei só pra dar uma leve com esse dinho. Gente, quando a gente falou das escolhas da manteiga, quando eu escolhi fazer um produto no verão, uma boa dica é usar somente a manteiga de karité por conta dela ter o ácido cinâmico que ajuda na proteção, na foto e proteção. Que legal, né? Opa! Olha o que eu tenho o... Ai, que coisa linda! Um espátula de silicone. Um pão durinho. Um pão durinho. Ah, pra você vai ser legal, não? Com as coisas pequenininhas. Sim. Vou te dar uma, tá? Ah, eu quero. Um mini pão durinho. Comprei aonde? Aonde? No Aliexpress. A gente nem gosta. Só fazendo teste. É. Aí eu mando pra ele as coisas meia-noite, ele compra sem ver. Ah, beleza. Mataram depois. A Carissa falou que isso era legal, que era três reais e veio uma fatura de quinhentos. Eu, meu Deus do céu, por que você fez? Eu, Bibi, você que não viu que você apertou? Eu falei, mas você tá dormindo. É nesse nível, gente. É, bem assim. Bem tranquilo. É. O dia que tá melhor é assim. No final, vocês querem acompanhar, mais tarde, ela vai lá pra casa. Vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Ela deu uma roupa de inverno pra mim, pro Igor. E ela tem uma igual, do Little Stick? É, que chama? É, do Stitch. Stitch. Eu sou péssimo pra nome, gente. E aí, a gente vai fazer nossa Noite do Pijama. É. Aí, hoje, o Igor já falou, traz o seu Stitch. Vamos. Vamos lá ralar. Vamos apocar aí. Toma sopa de fantasia. Ó, dá uma olhada aí. Já tá bem baixa a temperatura, tá? Tô aqui, ó. Desligado o fogão, só pra vocês saberem. A cera, ó. Ficou bem. Colocando a de... De cana... A de... Candelina. Não, a nossa. Qual que a gente colocou? Canaúba. Não, foi de canaúba. Foi canaúba. Canaúba? Foi. Canaúba. Ficou bem grossa, viu? É, que foi a que eu usei pra fazer esse balm aqui. Sério? Nossa, caraca. Como? Que difícil de dissolver. Tá desligado, temperatura baixa. Mas por quê? Porque o ponto de fusão dela é 82. Então, chega lá perto dos 70, 60, ela já começa a endurecer. Entendeu? Entendi. Ó, tranquilo as duas, então. São uns piracicos, mas... Super ok. Vamos pra cor. Bora. Vamos tentar com o desse? Pode, pode? Pode. Ó. Isso é... A gente tá colocando isso com a ideia... Deixa eu pôr aqui só pra tirar. Com a ideia de ficar a boca colorida? É. Vamos ver se ele... Isso. Se ele vai solubilizar. Se ele não solubilizar, ele pode se tornar um microesfoliante. Ele solubiliza sim. Então, maravilha. Mas tem que colocar mais. Colocar a pontinha na colher. E aí, a gente pode colocar um pouquinho de mica. Se ele não solubilizar, ele vai virar um microesfoliante. Ai, que legal. Mas ele solubilizou. Teve uma pessoa aqui que comentou que ficou... Ela fez o teste e ficou meio grosseiro. É. Porque se tornou um pequeno esfoliante. Porque ele é solúvel em água, esse extrato, não é? Sim, é, sim. Então, talvez ele não seja muito solúvel aí, né? Nesse veículo totalmente oleoso. Mas aí, ele vai funcionar como um esfoliante bem fininho. Bem fininho, mas acho que tá funcionando sim, viu? Sim. Você acha o quê? Que funciona ou que solubiliza? Funciona super. Não, solubiliza. Ele vai dissolver... Ah, ele vai demorar um pouquinho. Se eu aquecer um pouco mais, ele dissolve todo. Que não era o que eu queria. Mas eu vou pôr... Ó, olha o que eu tô fazendo. Você quer envasar um assim? Assim? Não, eu posso vir com ele nessa boca. Tá desligado. Mas envasar um sem solubilizar pra ver se a gente consegue deixar ele meio esfoliante. Você acha? Pode ser. Então deixa eu... Não me refogar, tá? Tá. Só absorver mais. É, mesmo assim, gente. Só ver se tá aí totalmente voltado para fazer isso. Tá? Sabe o que eu não queria? Sujar o biquinho ali, senão eu vou ter que voltar. Não quer pôr um gostinho? Agora? Você me fala isso? Ai, que bonito. Nossa, que cor linda. Olha, gente. Hum, a gotinha pra você testar. Tá brincando? Sim. Carqueira de espelhos. Ficou esfoliante. Ficou? Ficou. A gente tava pensando em qual esfoliante utilizar, lembra? Ficou legal? Ficou. E como é a função de esfoliante e labial? Remover as células mortas, né? As células mais superficiais do lábio. E quando você faz isso, você estimula a produção de novas células. Isso traz vitalidade e tem uma ação rejuvenescedora. Aumenta o tom, então? Sim. Que chique. Legal. Sabe que tá super na moda. Eu tenho agora várias marcas que estão lançando esfoliantes labiais. Sério? Assim, na forma de balma e de bastão. Ele tá fazendo uma retraçãozinha já. Hum, hum. Legal. Tá até com uma cara de boquinha, não tá? Não vou falar nada. Tá com uma cara de sleia. Gente, vou ligar um segundo. Ó, mostra aqui. A textura tá legal. Tá vendo? Ligar um segundo mesmo. Ó. Liguei e desliguei. Então, zero. Ó, ó. Tá vendo? Legal, queria saber só se ele vai dar cor. É, não. Cor é... Passou aí, deu cor? Quase nada. Quase nada. Vamos colocar a mica? Mas eu posso pôr um pouco de mica. Pode ser rosa? Pode. A rosa, ela vai dar menos cor do que essa vermelha. Mas pode cor? Marcos, pode cor? Pode cor, é ótimo. Tá bom, a gente faz o outro com a rosa. Tá. Aí o outro a gente faz o outro, ó, mica vermelho acobreado. Olha isso. Foi a que eu utilizei aqui, ó. Olha como ela dá uma corzinha. Eu coloquei 5%. Corzinha, né? Ó, corzinha, assim, ó. Uau! Ó, linda a cor. Linda, né? Mas no caso, se a senhora não quiser ficar dessa cor, que é tipo índia, né? Que grosso. Carina já esfrega, não? Ó, vai chegar no final da live, eu vou tacar a loucotinha, mas. Gente, ó, é preenchimento natural, tá? É só fazer bastante balma, você vai descunando, esquece, fica assim. Vai ser incrível. Gente, olha, é mesmo? Ah, mas muito que a gente compra vem assim, sabia? Agora que eu lembrei. Da farmácia. Olha, tá com uma cara de de frutas vermelhas, não tá? Tá muito bonito. Ó, fiz o mesmo. Porém, mostra aqui. Porém, colocamos agora, ó, a mica. Tá bom? Pra ficar com brilho. E porque também a mica dá cobertura. Quer dizer, vai dar a cor que a gente precisa. Vou pingar algumas, vou fazer esse como uma essência alimentícia de maçã. Tá? Então, vamos colocar, vamos pensar numa colherzinha de café. Uhum. Tá bom? Deixa eu sentir o cheirinho. Já tá subindo super. Hum, que delícia. Não deixe perto das crianças. Uma pergunte. Ah, ainda bem que aqui não tem nada que a criança não possa comer. É isso que eu ia falar. É que se comer muita manteiga vai ter uma diarreia daquelas, né? É. Fora isso, e fora acabar com teu balme, não tem risco. Pode fazer a pergunta. Posso utilizar óxido de ferro vermelho para dar cor? Uma pergunta. O óxido de ferro, se ele não for revestido, se ele não for tratado, você precisa abrir num moinho pra que ele transpira essa cor e não fique cheio de pontinhos. Que é exatamente o que já existe nos pigmentos do Peter. Então, quando a gente vai fazer isso, por exemplo, dentro de uma indústria de cosméticos, a gente tem que colocar um óleo, um éster, alguma coisa assim, e passar em moinhos super potentes pra a gente chamar isso de abrir a cor. Isso é pra fazer o curante? Pra fazer o pigmento? É, exatamente. Deve ser alguém do mundo de farmácia, né? É, deve ser. Pode ser. Legal. E tem outra perguntinha aqui da Thaís Permanato, ela pergunta assim, podemos usar mentol para dar aquele frescor e aumentar a sensação de bocão? A sensação de bocão? Um pouquinho de mentol, sim. Ou óleo sensual de menta, eu acho que é também a sensação. É legal, fala lá. Essência alimentícia de menta. Já está controlada a quantidade de menta para não estar errado. Imagina a pessoa ficar com a boca muito bocão, ela vai querer te matar em dois segundos. Esses dias me perguntaram se podia colocar mentol num gel íntimo. Amigo, eu tive uma farmacêutica que trabalhou comigo que colocou e ela namorava um menino que o menino nunca mais esqueceu dela. Diz que o menino passou tão mal de ação, foi até por dentro o negócio. Foi só. Tem cada história disso. Carabuja. É, virou, ó, virou, assim. Tadinha, acabou com o momento, gente. Cuidado com a menta. Cuidado com a menta. Sabe que as instruções que tem nessa farmacêutica, conta das quantidades, tá? Existe? Existe. Mas é um óleo essencial. Vamos pensar em outras coisas? É, outras. Melhor. Vou tentar, se der mais aqui, você fala. Você pega mais aí pra mim, tá? Uhum. Ó, já está grossinho também. Olha que coisa linda de você colocar a mica, olha já o brilho que a gente vê no produto, né? E se vocês quiserem uma cor maior, dá pra aumentar a quantidade, né? Uma cor mais forte, dá pra aumentar a quantidade de mica, ou então diminuir, se for só um fundinho. Aí perguntaram pra um tom marrom, de batom, o que usar pra fazer o tom marrom. Pode ter a mica chocolate, né? Da cor de chocolate. Fica legal. faz a mica, mas vai pro pigmento. É que a gente vai fazer agora no próximo é com cor, né? É. Aqui é uma cor natural, lembra sempre que o natural é mais suave. Dá mais, Cá? Sim. pra gente chegar na... Você tem informação de quantos, quantos gramas tem um desse? Ai, amigo, agora você me pegou, mas acho que são três ou quatro. Não mais que isso. A gente pode fazer um vazio? Já estão perguntando se já tem esse prazo pra vender na sua loja. Vai chegar essa semana, gente. A gente tentou trazer pra vocês mais rápido, mas tava em falta pro computador frio, tá? É, quatro gramas e meio, mas a gente falou aqui que tem cinco gramas. É. Aqui deu quatro gramas, mas ele tá um pouquinho pra baixo e ele tá um pouquinho mais que isso. Ó. Pra aquecer principalmente essa pontinha. A bundinha da canela. só porque aqui a parte tava mais fria, lembra? Uhum. E aí ele... E perguntaram pra cor marrom, né? O que a gente usa pra fazer a cor marrom? Um pouquinho de branco, vermelho, amarelo e preto e a gente chega no marrom. Isso, mas ela pode também usar o pigmento marrom. O pigmento marrom, é verdade. É que a gente lá na farmácia utiliza essas cores pra fazer o lado. Você cria a cor, né? É. Então fala aí de novo. É o amarelo, o vermelho, o branco e um pouquinho de preto. Ou, mais prático, o pigmento já marrom. Se você quiser marrom mesmo, mas se você quiser aquele marrom meio nude, aí você põe um pouquinho de vermelho, né, Fica? É, branco. Aí tem que ser branco. Branco, um pouquinho de marrom e um pouquinho de vermelho. Menos de vermelho, mais de marrom e mais ainda de vermelho. O que você não tentasse com rosa? Rosa também não. Essa coisa que tá falando, né? O nude, que é aquele rosa antigo. É, é. É, é verdade. É a cor da sua roupa, moleque? Sim. Tô aqui, você viu que eu tô de mucano, né? Não, é nude. É nude? E pra fazer nude? E pra fazer nude? Ela vai explicar pra vocês agora. Então ela vai continuar aqui. Pra fazer nude, pessoas, depois das nove da noite a gente explica pra vocês. Pra fazer nude? Não, a gente só fala besteira. E aí na live que a gente foi falar sobre Clothes Friends e a gente falou sobre aqueles sites que eu esqueci o nome, como que é? Que o pessoal faz... Ah. Fala aí. Fala, fala. Pra aqueles que as pessoas pagam e vê a outra pessoa fazendo algumas coisas bem íntimas. Não conheço não, não participo dessas coisas, senhor. Então, eu não sabia o nome, mas é a... Olha! Fez o narizinho todos. Olha, gente. Tá. É bom porque a gente mostra aqui. Lãoinha. Olha aí, ó. Será que dá pra gente completar? Ou... Ou então... Ou então... É isso mesmo. Ou então, a gente ficou rachando o bico. Ou então, antes dele endurecer, vocês dão uma subidinha que ele sobe e depois você só conserta com a... Perfeito, eu vou... Dá mais aí pra mim? Já deu uma... A brincada aqui, eu acho que vai... Pode ser mais... Mais ou menos a quantidade. Ó. Pode perguntar. A nossa live está só com um minuto. Está com um novo tempo agora? Um minuto? Uhum. Tá tudo em ordem, gente? Vamos ver se... Será que vai cair? Sim, apareceu a mensagem. Um minuto restante. Sério? Será que eles estão limitando? Nossa, o Instagram tá sendo grosso. Quanto tempo a gente tem de live? Já. Cinquenta e nove. Ah, é só uma hora? Ué, mas tinha parado isso, esse lance de só uma hora. É que eles estão fazendo vários testes com todo mundo. É, em perfis diferentes. Tá, se cair, a gente volta. É. Isso. Então, aqui a gente tem agora pra falar sobre coloração, fazer uma coloração especial. Tá? Aquecer essas pontinhas. Agora eu vou fazer um teste. A hora que ele dá uma abaixadinha, a gente dá uma arrodeada. A gente sobe e passa uma faquinha, hein? O seu arrodeada, é isso? Não. Quando ele começar a fazer o vórtex, a gente gira pra ele subir. Porque o que tá meio tá mole, entendeu? Mais um. Eu acho que mais dois, cara. A live vai encerrar e a gente vai voltar em outra, hein? A gente vai ter que esperar encerrar, né? Que que é antigo isso? Live encerrar, menina? Mas hoje a gente subiu um vídeo agora pra vocês e ele subiu tudo errado. É, calma. Estamos de volta. Hoje o Insta tá com estabilidade e com bugs de uma forma geral. Então a gente acabou de descobrir que se nós conseguimos fazer uma live de uma hora, quer dizer que nós somos privilegiados. e eu tô aqui com a nada mais, nada menos que Karina Soya. Olha que pele linda, gente. Olha, tá? A gente tá falando sobre lip balm, sobre protetor labial. Ó, o meu ficou com couro quase. Colocamos aqui o esfoliante natural. A gente agora vai tirar dúvidas sobre o lá. Voltamos. Calma, gente. Calma que deu tudo certo. Já está salvo a primeira parte, tá? Agora a gente ficou devendo o quê? Explicar melhor sobre o esfoliante, né? Explicar sobre esse furinho. O que é a Lana? Deixa eu mostrar pra vocês. A Lana falou aqui pra nós. Vocês viram que na hora que volta tá dando tudo errado, né? Ai, meu Deus. Tá dando tudo errado mesmo. Tá dando close. Tá. Calma aí, gente. Aqui pra mim travou a tela. Calma aí. Calma aí. Voltamos. Calma aí, gente. Tá travando mesmo. É bem o que eles falaram. Olha aqui. Aí. Ah, a Lana tava falando que quando ela compra batom vem assim mesmo com esses furinhos. nessa pecinha? Vamos tentar resolver. Eu acho que ele tá... Infantil? Ó, mas mostra aqui. Esse aqui a gente deu uma solução. Tá vendo aqui, ó? Então, deu uma solução. Agora você tem que dar a solução pra ela. Você deu essa solução quando a gente tava fora do ar. Sim. Ela não deu essa solução, não. A gente já escondeu. Ela vai dar a solução. Isso. Ó, lembra que a gente tava com um restinho pra encher mais um? Só que lógico que deu uma estudiada. Vocês querem a solução? Então, se inscreva aqui no canal pra não perder toda a sua diversão. Sabe o que ela falou, gente? Na hora que caiu a mesa pra você saber o resto, entra lá no nosso close, caia esse. Eu também. Aí ela apanha na rua, né, gente? A gente não sabe. Eu prezo minha orelha na rua. Vai que eu tomo o tapa de uma senhora. Sabe que hoje eu saí de casa? Tinha uma mulher andando na minha. Tenta na casa. Ela falou, ó, meu filho, aquilo é tudo enganação, viu? Eu fui fazer o John, entendeu? Tudo errado. Uma coisa expectativa, outra realidade. Mas achar um bico, ela também. Eu tô brincando, mas o meu ficou tão feio. Mas você sabe que uma vez quando eu era pequena, minha mãe falou assim... Era pequena, não. Tinha uns 15 anos. A minha mãe falou assim, Karina, pega esse... Ela bateu um bolo e ela falou, bate a maré mole pra mim porque ela queria fazer um bolo decorado pra minhas primas. Aí eu bati a maré mole, eu tava lá a foto do bolo, eu falei, pra que que é um... É, eu vou fazer. Aí eu cortei as orelhas assim do bolo redondo, pus, recheei, coloquei a maré mole. Por que cortar as orelhas do bolo? Porque era pra fazer um coelho. Então eu cortei assim as laterais e você faz uma orelha, entendeu? Só que daí eu não tava com metabilidade, aí o coelho ficou parecendo um monstro, assim. Devorador de crianças. Até hoje todo mundo lembra. É, todo mundo lembra do bolo da prima Karina, assim, que ficou meio assustador. Então é aquela coisa, né? É treino, né? Pra chegar a fazer aquele bolo, quantas vezes a pessoa não teve que fazer, desfazer, refazer. A prática é tudo. E deixa eu falar uma coisa que eu acabei de descobrir. Dá vontade de colocar isso aqui na boca. Eu vou colocar. Eu já tenho que descobrir. Segura aí. É, eu vou colocar pra ver se isso é essência. Se for essência, eu vou ter gosto. É o corativo. Não importa. Mas também é doce. É da deperrada? Acho que... Não. Do blueberry. É blueberry? Entendeu? A gente tá vendo? Porque eu aqueci. E aí aquecendo, uma partezinha ficou grossa. É doce, gente. É gostoso. Uma partezinha ficou grossa. Vocês viram, né? Virou residual, ó. Eu acho que é do corantim pau, que não podia ter aquecido muito. Mas ok. É só dar uma trituradinha que ele volta a ser experimentado, né? Eu vou pôr ele de lado ali. Um pedacinho que sobrou. O resto a gente comeu. A gente não sabia o que era, mas a gente comeu. Fique tranquila, gente. Nada aqui deve ter problema, gente. Corante de pó é pra alimento também, tá? Falta mais um. Calma aí. Só pra gente ver quantos vão render. Fala os que a gente já comeu no intervalo. Do recreio. Ah, isso. É o único que eu joguei pra fora. É a pobre. Fala assim, ó. Você fala, ah, não deu. É só girar aqui embaixo pra ele subir, ó. Gente, isso é gambiarra, hein? Ó. Você tá... É, faz. Pesa. Toda vez que você for comprar, pesa pra ver se tem a quantidade certa que tinha o Flamander. Vamos ver quantos. Então. Três. Seis. Agora a gente vai aquecer pra ver se a gente consegue fazer o acabamento. Ah, é doze. Doze com cinquenta gramas. Sim. Então dá quatro gramas. Agora eu vou mostrar pra vocês quando eu fiz esse acabamento. aqui, ó. Vamos esperar ele esfriar um pouquinho. Quando ele estiver esfriando, a gente sobe. Quando ele começar a baixar. Uhum. Entendi. Enquanto isso, vou deixar então esse aqui. Vou deixar do lado. Calma aí que eu vou limpar esse que esse caiu uma gota aqui. Só pra... Pra ser bonitinho. E assim, gente, a cera, muitas vezes, ela demora até 24 horas pra chegar na consistência final dela. Então vocês vão observar realmente a consistência desses balmes no dia seguinte. Tá. Já tá bem durinho, tá? Já tá, já tá. Vou ver. Deixa eu ver se ele já sabe. Ou isso. Ai, como que agora é o que? Com brilho, sem... Pô, se a gente misturou. Esse aqui é sem nada, ó. Esse aqui é sem... É... Sem graça, sem nada. Deixa eu passar no seu quimio tudo certo. Deixa eu... Ó. Ih, vem cá. Vamos pegar uma boca aqui, não? Uma boca beija, hein? Tem dia que é babyliss, né? E ó, ela tem um bocão bonito. Nossa, olha só, gente. Corzinha de... Uma cor de boca, assim. Sexy sem ser vulgar. A cor de saúde. É. Olha, eu gostei desse. Vou pegar pra mim, Mati. Esse é seu já. Olha, que delícia. Ai, que menina delícia, gente. Olha. Ai, para. Que legal. Para. Clarissa. Não, isso ficou. Isso tava na farmácia, tudo. Agora, ai, para. Que delícia. Safadinho. A gente inventou isso aqui. É, eu falava, ó. Porque eu falava assim, calma que eu tenho que passar. E ela esteita. Olha, deixa eu mostrar. Pra vocês. Tá vendo que começou a, já, o bumbumzinho ficar pra baixo? Ah, não. Ai, o bumbumzinho pra baixo. Ah, para. Olha, dele. Ó, daí dá uma batizinha aqui, ó. É. Mas eu vou tentar o que a gente falou. Sim, eu sou pra dois. Se no dia seguinte descesse tantão aí, ó. Que desceu o nosso. E o que acontece? Vamos ver. É, vamos. Vamos ver. Não vamos só precipitar. Talvez a gente não derrete a embalagem também, né? Calma aí, vamos colocar. Porque é bem frágil, ó. Tá dando brilho. Ah, acho que eu vou de um em outro, né? Uhum. Pode subir. Pode tentar dar uma subidinha nele, Pico. Vai, Calma, eu vou ver se ele... Não, porque ela tem problema pra não ir muito no... Pra não ir muito no plástico. Sim. Aqui vai pegar no plástico. E aí, quando você tá, ó. Isso. Olha, ficou bem perfeito, hein? Ah, acabamento. Ah, vamos... Eu acho que ele vai descer. Aquelas que ficou por sempre. Mas, assim, olha. Quando vocês subirem... Se ele... Se você subir, a hora que ele começar... Ó. Esse daqui eu subi quando ele começou a endurecer. Mas ele não ficou com o acabamento perfeito. Aí, o Peter fazendo isso que ele tá fazendo, com certeza vai dar o acabamento. Ó, esse aqui ele tava pra cima. Aqui, vamos ver. É. Ah, dá-se. Ela vai ter que fazer umas duas vezes isso. Vai ser bem rapidinho, ó. Ó, aqui ficou perfeito. Como é industrializado, olha. Você tá vendo que ele não chega a furar. Ele dá uma baulada pra baixo. Mas ele não chega a furar. Eu tô tentando jogar aqui pra dentro do formigueiro, do buraco. Ó. Abaixa um pouquinho que garante que ele não vai pra baixo. Dá pra baixar? Dá. Ó, esse aqui já tá tudo. E só dá pra subir. Ah, então eu tive uma ideia. Então, quando você for fazer, dá duas giradinhas pra cima. É, ó. Ficou perfeito, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Que é o que ela falou da faquinha. Esquenta a faca. Não, aqui já tava derretido. Olha aí como eu tapei. Eu sei, mas fica perfeito. Então vem cá. Aqui, ó. Esquenta aqui. Aqui uma faca, né? Testes. Entendi. Ó. Ó. Vai no papelzinho, né? Ai, que lindo, ó. Por assim você não esquentar meu dedo, senhora. Aí. É quentinho o treco, viu? Tira daqui. Tá ligado já, tá? Eu sou bem chata, assim, sabe? Eu sou bem perfeccionista. Enquanto ele fica, e eu sei que você é também, enquanto não fica do jeito desejado, a gente não desiste. Carima sendo carinho. Pronto. 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 Vamos lá. Só pra gente já mostrar tudo pra vocês. Aqui é o jeito que ele fica. Aquecendo, você vai começar a melhorar aí o acabamento. Depois você pega um papel toalha e limpa todas as bordinhas, tá? Pode ser um papel toalha com álcool também. E ó. Ó, aqui os aprovados no controle de qualidade, e os aprovados no controle de qualidade. Pra fazer o controle de qualidade, sim. Por que que esse tá rejeitado? Só pra eu saber. Ah, ele não tá perfeitão. Tá com uma marquinha, entendi. Ah, é muito legal. Gostinho. Eu vou levar um desse, sem ter que fazer isso mesmo, que eu vou usar. Olha, que demais. Olha o brilho aqui, né, gente? Ó. Demais, né? Não é grandão? É. Rende. Olha aí. Deixa eu ver até onde vai. Vai cair o bicho aqui. Ah, tá doendo. Aqui é... Que show, bastantão. De 4 a 5 gramas, gente. E quanto que custa isso por aí? Custa caro, viu? Isso rende demais, porque a gente tá falando de 4 gramas e meio, 5 gramas. 5 gramas de produto. Né? A embalagem não é uma embalagem custosa. A gente pode colocar isso no mercado. Olha, gente. Podemos oferecer na cor. Você sabe, vamos fazer um colorido agora? Vamos. Com a mesma base. Esse aqui que tá com sujeirinho. Tá aqui que eu derramo. Gente. Lip balm, super tonificante, né? Porque ele tem várias propriedades aí. Tá razão, né? Quero já fazer uma etiqueta. Esse aqui é o da foto. Esse aqui é o que vai pra uma foto. Não, a gente vai arrumar todos, pra todos ir pra fora. Sim. Ah, mas esse também ficou legal, arredondadinho. Ficou. Você apertou. Esse só ser propriedades. E aí a gente limpa tudo. Depois a gente vai deixar tudo bonitinho. Vamos lá. Aqui, nós vamos colocar agora a cor. Fazer o nude. O nude é a cor da moda. Para a boca das mulheres. Nude é a cor da moda? Sério? É. Batom nude, acho que é um dos que mais vende, né? Rosa. É. Pro dia, dia. Sim. Mica vai ser rosa. Certeza. Mica rosa. Mica rosa é uma das micas mais nobres. Não só por preço, mas também por ela. Sempre que a gente vai pensar nas micas, você entende que é a que mais pessoas usam e tem um montão de variedade e qualidade. E na hora de eu escolher, ela me explicou essa em especial por conta de ser uma das mais bem críticas. Se vocês quiserem usar uma mica gold... Mica gold o quê? Mica gold. Também pode. Mica gold. Ah, entendi, senhora. Entendi. Gente, era ouro velho que ela tava na hora. Mica gold toda. É porque a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? A minha das carroxas ali, ele ganha. Aqui, a gold, ó. Gold, essa. Gold, essa. Mica gold. Tendi errado, desculpa. Ai. Mica gold. Mica gold. Mica gold. Mica gold, você vê? Qual corante? Corante? Corante pode ser o corante. Pode ser o... Ela colocou o líquido, deu certo? O pigmento, não. O pigmento. Pigmento. É, não pode ser corante. Não pode ser corante. Mas... Pigmento, Mi, pigmento marrom e pigmento branco. Tá. Pode ser em pasta ou líquido. Vamos lá. Agora a gente, então, vai fazer um praticamente batom, só que cheio de funções. Sim, chique no último. Posso colocar já um pouco da mica? Pode. Porque como ela... Não, melhor procuro se ela não vai deixar eu ver a cor do fundo, né? Ah, é. Verdade. Ela vai enganar a voz do C. Rosé. E a dourada. A mica gold. A mica gold. A mica gold toda. Ó, por que a mica gold? Que ela tá falando. Se eu misturar as duas, já vai ficar nude. Agora que eu lembrei. Já vai ficar nude? Já vai misturar as duas, vai. Olha. Só que eu vou colocar um pouco de branco. Tá? Branco. Biscoito. Marrom. Branco. Lembra da cor que ela é? Bem amarelada. Agora, vamos usar o branco. O em pasta seria melhor, tá? Porque o branco, olha só, se joga. Esse aqui, ele já endurece. Vamos lá, só vê. Tá bem fria. Tá? Vou ligar de novo. E vamos fazer esse trabalho de colocar a cor assim que ela termina de dissolver, tá? Sim. Ela tá bem mais quentinha. Ó. Vou pôr mais. Ó, joguei. Fica com esses pedacinhos. Branco. Em pasta facilita bem a cerveja, viu? Passa a levar esse concentrado. Não tem um percentual pequeno de água. Olha lá. Essa aí. Ok. Vou colocar aqui de solte. Vou desligar. E vou colocar. Umas gotinhas do marrom. Pigmento sempre, gente. Pigmento. Duas. Vamos lá. Ferrou tudo, hein? Tá bem, cara. Agora. Eu pôr em um vermelho. Eu vou tentar um rosa que é inicialmente da mar. Se eu usar uma gota de vermelho aqui, eu errar, eu me ferrei todo. É. Porque eu acho que quando eu colocar cá, o... Talvez o impasto fosse realmente, como você disse, mais fácil. Agora, quando eu colocar mica, já vai chegar na cor que a gente quer. E esse... Ó, gente, a cor que o rosa fica. Tá vendo? Quando ele esfriar isso aqui, vai dar o tom que a gente quer. Eu acho que ele teria que... Agora é mais branco. Mas não precisa. Não. Porque ele já vai dar o tom que a gente quer. Vamos agora pra mica. Vou colocar mica rosa. Quando eu colocar mica, ela já cobre praticamente tudo que a gente tem aqui. Porque ela é de cobertura forte, ó. Tá vendo? Só que eu coloco o dourado. Ele vai ter uma função bem legal. E se a gente precisar, a gente faz por o prata. Mas, ó. Olha a cor. Olha, gente, que cor mais linda. E agora, vale... Ó como combina com o meu jaleco. Um pouquinho mais de rosa. Você vai ganhar um, tá? Bem. Colocar um pouquinho mais de rosa. Porque eu gosto muito de rosa. Gente, ficou muito chique essa cor. Então a gente fechou o fundo com pigmento. O pigmento que a gente usa, gente, é o mesmo pigmento de batom, tá? Só pra vocês saberem. Olha aqui. Ficou maravilhoso, né? Daqui eu também no celular. Olha, gente, que luxo. Cheique. No último. Duas gotinhas de marrom pra poder dar essa fechada. Rosa. Tá? E branco. Olha. Se você for usar o vermelho e se ele tiver rosa, é um trisquinho de vermelho. Porque ele é muito forte. Ai, tá muito bom esse cheiro. Eu adoro esse cheiro. Dá manteiga. Mas a gente vai colocar? A gente colocou naquele outro maçã. Agora eu vou colocar frango. Morango, gente. E o terreno? Sabia que a gente tem uns pra veterinária na farmácia, né? Que tem cheiro de fígado, de... Sério? É. Pra fazer... Ah, vocês fazem também receitas vervete? Faz um pouquinho. Muito pouco. Não é muito comum, né? São especializadas, né? É. Tem umas que são especializadas que só fazem isso. A gente só faz o que é comum pra animal e pra humano. E vamos falar uma coisa. A Ká, né? Ela é de Sorocaba. E ela tem uma farmácia de manipulação muito legal. Que é a Apoteca. Depois alguém anota aí? Pra vocês conhecerem. Ela vem de uma base, gente. Com filtro solar. Olha aqui. Faz a propaganda, né? Maravilhosa, gente. Incrível. Textura incrível. Cobertura maravilhosa. Um cheirinho. É incrível, incrível. Apaixonada. Ah, e a gente lança um cupom de desconto depois pros alunos do Peter. Tá, e as pessoas adoram. Adoram. Mesmo, Ká. Eu uso. Ah, eu também. Tô com ela, inclusive. Ká, agora a gente precisa dessa mesma quantidade. Já está no ponto, cremosinho. Tá? Vou só derreter o que tá na minha colher. Pra ajudar, gente. Olha, gente. 100 gramas da base que a gente fez, vai render aí aproximadamente 24 unidades. Olha só aqui na área clínica. Caraca. Quanto vende um? Vocês pagam quanto em um? É. Não é que eu quero vender o meu não. Eu quero saber quanto vocês vendem. A Lê, a Lê Máximo Freitas, ela pergunta, esse produto pode ser considerado vegano? Sim. 100%. 100%. Não colocamos, tá? A cera de abelha. Então, pode. Nesse caso, só não pode ser considerado natural, porque a gente usou essência alimentícia. Sim. E ela não é natural. O que que eu poderia fazer? Qual a essencial? Ó, o pessoal tá colocando 25 reais, 24,90, 25. Ó, vou colocar um pouquinho. Eu vou esquentar. Vou fazer um truque. Vou esquentar a boca aqui. Porque na hora que ele sair, ele não fica endurecendo aqui. Uhum. Entendeu? Sim. Porque aqui ficou aquela crosta, né? Eu vou esquentar só o pico do chá. Que nem você falou de esquentar o pote? Sim. Agora, você imagina que produto que com apenas 5 gramas você consegue vender por 25 reais. Né? Então, é um, realmente, é um alto rendimento. E esses 25 reais são esses produtos que a gente vê em drogaria que muitas vezes não tem nem esse apelo de cuidado, né? De fitoterápicos, dessas manteigas nobres, de tudo que a gente tá utilizando aí. E pra que ele fique paradinho assim, bonito, gente, tem que lembrar que a gente tá trabalhando com ele mais cremoso, ó. Pra que a mica não vá parar lá no fundo, né? Uhum. Uma observação importante. Mais três, senhoras. Ó. Vou colocar. E depois que eu encher esses outros três, eu chego na metade, então, eu vou aquecer de novo a panelinha, só com soprador, pra poder não ficar aquela cororoba no fim. Tá bom? Ó, porque ele já tá engrossando aqui, tá bem friozinho. Então agora... Eu vou só dar uma leve aquecida. E aí eu vou dar uma troca aí pra mim com os outros seis. Mas cuidado aqui, cara. Aprenderam? Vamos ver se deu cor nesse, hein? Quero ver depois todo mundo postando e marcando a gente. Lindo, 30 reais, 30 reais. Isso é assim, agora. Se é uma linda ou vai gostar? Vai gostar, leva dois, leva dois. Melhor levar todos. E eles vendem, Není. Ei. Eles vendem com esse charme de chinês. E ganham. No mundo, viu, gente? Você tá falando, brincando, porque é a realidade da gente. Comprar as coisinhas de Clint é adorar. Agora, imagina isso aqui? Com todas essas manteigas. Algumas pessoas devem estar pensando, Ah, mas aqui no meu bairro, ou pras minhas amigas, eu vou vender um pouquinho mais barato. Cuidado pra você não desvalorizar o que você faz. Aí que começa toda aquela história da valorização. Tá? Ó. Vou mostrar aqui o que eu fiz, tá? Aqui esse pouco. Tô limpando a panela, ó. Cremoso ainda. Tá bom? Agora eu vou. Só pra fazer um trabalho bem... Um bastante calmo. Agora eu vou aquecer. Um pouquinho mais esse fundinho. Só pra dar tempo de eu jogar o seis. Aquecer o bico aqui. Às vezes... Você tá lá no que eu vou ter paciência. Tenha paciência, meu filho. Aqui na hora de vender pra uma, vender pra outra. Você não vai vender trinta já pra uma pessoa só. Não vai ser assim. As amigas se reuniram, todos chegaram na nossa casa, tomam um café e compraram todos. Não é assim. Tem que ter paciência com tudo, né, cara? Sim. Paciência, perseverança... E foco. Focar na qualidade. Focar em tudo que você tá fazendo aí. Estudem todos os ingredientes que vão dentro do que você vende. Porque assim você consegue vender com propriedade. Acreditar no tanto que é bom aquilo que você produziu. E quando você acredita, você consegue fazer com que as outras pessoas acreditem também. Então é preciso estudar sempre. Viu? Falei pra ela decorar isso hoje de manhã, né? Porque eu acordei e mudei o texto pra ela. Decore, meu filho. Depois eu vou pra live, eu até vou escrever, porque ficou bonito, né? Falei. Ficou. Tá, bicha? Bicha inteligente, viu, gente? Esforçada. Você não tava escrevendo um livro? Tô. Tá, né? Legal. Então tá. Depois quando você dá, inventa. Fica aí devaneando de noite, inventando coisa. Falou a pessoa bem normal, né, gente? Não inventa quase nada, assim. Ele não é criativo. Às vezes ela se vê nos momentos de pânico, assim, da vida, de tanta coisa que inventa. Aí ela liga pra mim. Fala, mas com você também acontece isso. Tipo espelho, sabe? A gente descobriu que a gente é irmão, só que não nasceu da mesma barriga e ele nasceu com um delay de um ano. Porque foi a única vez na vida dele que ele não foi apressado. Porque no resto, ó, rodinha. Eu nasci com uma alma, travesti, ela nasceu totalmente travesti. Ó. Gente, parece que esse aqui vai dar mais. Ah, lógico que vai. Colocamos o pigmento. Né? Mas aí tem 12. Exatamente a mesma quantidade do outro. Então vai dar mais nada. Vai dar certinho, não vai? Vai dar certinho. É. Quase eu consegui fazer todos, hein? Só caiu uma gotinha fora. Pode perguntar. Pergunta. Então, perguntou se pode colocar mel. Ela falou que coloca e os clientes adoram. Mas é aconselhado? Não. Não é aconselhado. Não, ele é batericida natural. Mas é que a gente tá colocando ele num monte de cera e manteiga e ele pode cristalizar no produto, entendeu? Sim. Não tem nada de água aqui. O mel tem grande parte da sua composição de água. Sério? Eu acho que vai chamar. Sim. Pega uma. Se vocês querem saber se dá pra misturar naquilo que você pretende desenvolver, tenta misturar na água e tenta misturar no óleo. Pega o mel e mistura na água. O mel? É. Não. Fiz em corde. Eu nunca fiz esse teste. Eu também não, mas eu tenho certeza. Maravilhosa. Se ele mistura na água, ele tá misturando no óleo. Eu sendo super sincera, ela é a mais sincera ainda. A gente vai fazer isso, mas na água eu tenho certeza que ele dissolve super bem. Sim, sim. Então, se ele dissolve super bem na água, não é possível que ele dissolve super bem no óleo? Ai, tá bom. Você me convenceu. Essa papagaiada que você fez agora me convenceu. Gente, pergunte aí que a gente tá encerrando. Dúvidas? Posso bater uma sementinha? Que eu ia fazer isso. Mas aí depois a gente faz. Eu faço em outro vídeo pra vocês. Eu posso bater uma sementinha? Pode. E colocar aqui dentro? Eu pensei na semente de linhaça bem trituradinha. Perfeito. Pode? Até o arroz. Você faz ele virar um pó. É mesmo. Pra aquelas pessoas que tem um lábio muito escuro e quer clarear, o arroz é rico numa substância, que é o ácido córdico, que tem uma função clareadora. As japonesas lá faziam as águas de arroz pra passar no rosto, pra clarear o rosto, né? Então o arroz tem esse... Isso. Ó, gente, tem alguns que eu consegui levantar aqui, que eles até ficam com acabamentinho melhor, olha. Que eu levantei durante o processo de resfriamento. Mas tudo a gente consegue depois finalizar com um soprador. e perseverança. E perseverança. Amiga, você pode tirar o seu batom pra gente passar outro? Com certeza! E ela dá uma lambidinha na hora, que eu tipo, esse é meu. É igual o cachorro fazendo tichinho no pote, né? Esse pode... Quando a gente chama o lugar, é. Quando a gente chama o território. Uma correlação bem legal. Sempre. Estão perguntando o nome da farmácia. Apoteca. O Insta é farmapoteca. 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 Uhum. Ah, esse aqui ainda tá... Acho que todos tão meio quente ainda, né? É. Tem algum que foi primeiro, assim, que você lembra? Que vai rolar mais? Que eu peguei o mole. Acho que todos, ó. Tão meio quentinhos. Ele já tava pronto. Um segundinho, senhora. Mas valeu um segundinho. Ele já tava pronto. Nem que quebre, mas a gente vai ver a cor. Você desligou toda a luz agora. Acabou o brilho. Deu certo, cara. Deu? Com cor de nada. Vou tirar. Olha. Nossa. Tá bem glamourosa. Tá bem assim, Vogue. Hummm. Ah, é cor de boca esse. É. Nude, é cor de boca. É mesmo. Pra você mais um. Até vou fazer um aí depois. Gente, que legal. Que gostei. Olha só esse, que bonitinho. Mas depois, ó. Olha só. Esse aqui a gente consertou no soprador. Olha que acabamento perfeito. Né? Então a gente vai fazer isso em todos. Depois vai postar uma foto bem bela. Hummm. Ficou? 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 Cê passou um pouco mais. Cê deu uma leve exagerada. normal. Ah, né? Ela ficou foda. Un lieu muito forte né. Porque quando a câmera cor чистou. Eu amantei muito. Que eu ia brincar. F塩 emotional pra ele Aham. A relação àonen charleto passa a nossa boca. Cada um aí fica retinho. É claro. Chegando um final. Nossa, vai ter da 2021. Vocêoura. Gente, está muito rosa! Olha só. Aham, aham. Ficou metalizado aqui. Gente, depois vai o print do Peter com a boca rosa. E eu tô no meu print. Ficou boa? A outra assim, o seu é super delicado. Olha, você quase deixou perto mesmo. Esse é meu. Só dá uma assoprada aqui, ó. Aí sim, viu? Aí a pessoa vem só. É prendida e tal, mas a toala passa todos na boca. É isso que eu falei, essa era a brincadeira. Mas é bem errada, que aí eu potei muito. Aí ele desconcentrou. Vou guajar. Então lembra, dica. Você vai pegar o bichinho e vai dar duas rodadinhas pra cima. Exatamente duas. Esse aqui eu gastei. Mas antes de você encher, o que eu fiz ali? Sinceramente. Olha aí, ó. Aí você sobe só um pouquinho. Retinho, ó. Ó, perfeito, gente. Aí, ó. Ó o que que eu tinha feito. Cara. Nossa, a gente usou tudo. Mentira. Ó, o que que eu tinha feito, cara? Quando você deu isso aí, eu peguei e apertei eles todos pra baixo. Então todos estavam bem baixos. Então o que eu vou falar pra você? Pega aqui, ó. Vira uma, duas vezes. Tá bom? Não vale vir a dez, você só vendeu o... É, não vale ganhar um pouco. Duas. Por quê? Porque aí você põe, ele vai fazer assim, aí você desce ele, aquece ele bem que ele fica bem retinho depois você sobe até ali de novo. Tá bom? Pergunta, Mi. Esse produto pode ser usado criança? Pode, 100%. Pode e deve. Pode e deve pra... Proteger. Tá com a boquinha protegida, hidratada. Acho que aprendemos tudo, hein? Sim. Contou alguma coisa, gente? Dá pra fazer sem cor? Dá também. É, o mais comum é sem cor. Mas com as micas, com os pigmentos, e hoje com um pigmento natural, corante natural. Que vira um esfoliante. Sim. Sabe aquele que a gente pôs agora e ele ficou um pouquinho esfoliante? Na hora que eu passei? Ah, não, porque ele tava mole. É. Tava mole. Porque ele não tá, não. Mas aquele com a mica, com o pigmento natural, ficou ligeiramente esfoliante. Olha, gente, a cor. Olha, olha o acabamento dele, olha que bonito. É que o Peter, viu, põe num branco. É a cor da minha pele, gente. Põe num branco. No fundo branco. Opa, tá mole. Tá mole, mas ó, ó a cor dele. Ficou um rosa bem clarinho. Quer aumentar o rosa? Dá também. Não, essa cor ficou tão legal. Ficou. Sabe o que precisava? Sinceramente, aumentar o branco. Aumentar o branco. Pra ele mais ainda, pro nude. Passa pouco, porque naquela hora você... Ficou quase uma beterraba. Ó, aqui eu colocaria... É porque eu coloquei o que eu fiz. Esse aqui é o que a gente fez, aqui. Você economizou muito na mica, Peter. No que eu fiz, que ficou vermelhão, eu coloquei 5% de mica. Aí a gente tem uma cobertura bem maior. Hum, também ela acabou de aprender que ela pode fazer a cor que ela quiser, né? Quem? Ao invés de você ficar me dando bronca. Sim, eu aprendeu. É. Ah, sim. Não, mas eu tô dizendo como aumentar a cor, né? Coloque mais mica. Entendeu? sim. Muito legal. Aí você faz nível carinho. Ó, aqui a gente tem uma paleta já, olha que lindo. Uhum. branca. É, branca, leite, nude, cor sexy, né? Nudes. Sexy sem ser vulgar. Sexy sem ser vulgar. Sexy sendo vulgar. Essa aqui é um pouquinho vulgar, que tem brilho. É. Aqui já é um pouquinho usada e aqui, puta. Mentira. Eu não quero nem eu visitar. Como você descobriu? Se a gente colocou esse nível, né? Não, eu acho que ficou lindo. E ó, o legal é que assim, pra cor que a gente fez, que tá na sua roupa, não, tá legal, eu já tava, eu já tava, eu já tava, eu já tava, pra cor que você, que tá na sua boca, é legal porque ele não é pá, né? Ele é seco. Ele ficou uma cor, não é aquele vermelho batom, né? É aquele vermelho saúde. Já é. Eu acordei, fui pro sol, nasci só assim, limpaz. Só assim? Tanta plástica essa mulher, gente. Cirurgião dele, não de cor. Beleza, depois a gente passa contato. Ela vai passar todos os dentes, legal? É gostoso, dá vontade de ficar passando, né? Porque você sente aquele filme protetor ficando no lábio, né? Sim, porque eu passei aquela hora, ele ficava bem... Gente, vocês vão arrasar. Arrasamos! Receita aí com vocês, então pra quem não pegou, calma. Eu vou colocar outra aqui de novo, só pra vocês. Aqui é um percentual. Não esqueçam de assistir a outra parte da live, caso vocês queiram todas as explicações sobre como fazer, tá bom? Essa aqui é uma mais rapidinha, Karina, tem 40 minutos. que a gente vai falar, que a gente vai falar, a bicha fala, né? Junta, né? A fome com a vontade de falar, é isso que tá. A gente vai escolher, agora vamos escolher um tema, tá? Vocês podem, vou abrir uma caixinha, quando eu terminar aqui, pra vocês escreverem o que vocês querem que ela nos ensine, daqui a 15 dias ela volta. Não sei se ela vai estar aqui, Eu venho, não, eu venho, eu venho, eu adoro, eu venho, é porque daí eu posso dar um cigarro nesse, uma coisa linda, um monte de inveja, ó. E com a boca rota demais, elas, não, mas eu com ruim. Gente, ele é macio mesmo, viu? Ele é macio. Amores, a gente faz sempre na segunda, tá? Porque fica uma live bem informativa pra vocês, por mais que a gente brinque, a gente tá passando coisas sérias, e ela traz um conteúdo que realmente seja útil pra vocês, e bem responsável. Lembrando que a gente trabalha em um mercado informal, até que saia aí alguma portaria ou uma PL, um projeto de lei, que tenha a junção aí do que nós podemos fazer. Por enquanto, nós trabalhamos seguindo o que o mercado do artesanato vende pra vocês, e seguindo o momento cultural que existe há mais de 60 anos, vendendo esse material pra você fazer em casa. Sim, com certeza. Lembrando que a gente não apoia a abertura de empresas, a gente não apoia que você hoje vire aí uma empresa, porque você vai ter que se adequar a tudo da Anvisa. e a nossa amiga aqui, que é dona de farmácia, sabe tudo o que precisa pra poder se adequar. Então, numa outra live, a gente fala sobre isso pra você realmente começar. Começar fazendo coisas lindas, né, Mi? Tendo uma marca e crescendo dentro da sua casa e dentro do espaço que já é seu e de algo que já é seu por direito. Fazer e vender o que já está disponível no mercado pra você. Perfeito. Agora, pode dar o print. Obrigada, Peter. Obrigada, gente. Obrigado por ter vindo. Obrigado por tudo aí. Que Deus abençoe. E a gente vai pensar com muito carinho tudo o que vocês vão pedir pra próxima live. Vamos escolher uma ou duas receitas, temas, quem sabe. O que você quer aprender pra você aprender aí e também ganhar dinheiro, né? Contem comigo. Beijo. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Beijo. Tchau, tchau, tchau.